E na situação, Sérgio, que o agricultor, em crise, ele opta por cortar alguns investimentos e fazer só o básico, fazer o controle de praga ali, fazer o herbicida, onde o Cagado Escópolis entra nisso, para até ajudar nesse controle de pragas, ajudar nesse manejo também? Esse é um bom ponto, porque assim, com alguns produtos, o agricultor, quando ele entra numa situação de crise financeira, que ele está meio incerto sobre o que vai acontecer ou não, ele corta produtos que ele considera não essenciais. Não essenciais, tipo assim, que ele não é obrigado a aplicar. Ele é obrigado, por exemplo, a aplicar um adubo no solo. Ele é obrigado, por exemplo, a controlar uma praga. Mas ele não é obrigado a aplicar um micronutriente ou um produto como o nosso, por exemplo, como H2Copla. Então, ele tende a cortar esses produtos, ele não percebe que, na verdade, ele está tirando um diferencial que está dando rentabilidade para ele. Então, assim, nessas situações, me colocando no lugar do agricultor, eu acho que seria importante uma mudança de mentalidade. Você não pensar em custo por hectare, porque é dessa maneira que ele corta os custos, mas pensar em custo por tonelada de cana produzida. Se ele mudar única e exclusivamente essa abordagem, ele vai ter a chance de ver que, mantendo esses produtos e mantendo o que ele vem fazendo, ele vai ter uma lucratividade maior. E, consequentemente, ele vai passar por uma situação de crise de uma maneira muito mais sustentável, financeiramente falando. Então, assim, é nessas situações de crise que eu acho que ele tem que manter aquilo que ele acredita ser melhor. E investir. Porque é aí que ele vai se diferenciar perante todos os outros colegas ou os outros produtores e vai sobreviver financeiramente numa situação dessas. Ou seja, diminuir o custo dele, não em custo por hectare, mas em custo por tonelada de cana produzida. Estive excelente.